Fala ai mano, estamos aqui jogando esqueci o nome do negócio, modo lobo solitário, bagulho é louco mesmo Ai ai, isso é... Oh, rato Você quer ver o meu... Você confessei o acidente Oh galera, é um modo que vem uma onda de inimigos atacar a gente, a gente tem que proteger o refém Só que é foda, é foda, não é fácil não, é difícil pra caralho E não dá tempo nem de reforçar o batom no cuzão, que agonia Puta que pariu, eu não tive tempo Ah, tô de 12 mano Ah, porra estéreo Precisa essa porra Sério, filha da puta, o cara vem sem fazer barulho mano Caralho Caralho, tô tomando tiro aqui nem sei da onde, cuzão Meu deus do céu Boa time, boa time Caralho, isso aqui deu uma merda velho Nossa, estéreo, você me salvou muito Boa, 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 deu, 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 vamos fechar essa porra, vai Caralho velho, que tenso Mas vamos bem, porra Ele recarrega a vida essa porra aqui também ou não? Não Ah mano, você tá atirando Mano, que bagulho impossível, é impossível isso aqui, cuzão Posicionando barricada Isso mesmo Aqui eu acho que a gente tem que usar castan Talvez, precisava de dock, precisava de hook, não, dock tem, tem eu Precisava de hook, mano Ah, tá perto errada Animo, refém, reenimei, 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 tô de dock pra isso aqui, mano Fudeu Boa rato, boa rato, não, eu tô de pé aqui Levei nem um tiro ainda Se eu levar um tiro eu caio Você caiu eu te levanto Rato, só se esconde aí, só pega o cover Falta dois, time, dá pra ganhar sem levar essa aqui, hein Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa, matei demais Mano, vamos fechar tudo aqui, deixa eu fechar essa janela aqui Caralho, mano Pô, precisava ter um jeito só de recuperar a vida, velho Vai ficar muito difícil Ratão, você vai ficar aí? Queria fechar essa porta aqui, mano Vamos ver Caralho, velho Peguei, peguei, peguei Peguei outro Ai, passou pela porta aí, nego Passou aí, é do fortão, é do fortão Ah, mano, eu morri Calma, sério, eu vou tentar te levantar Ah, fudeu, ah, fudeu, velho Puta que pariu Não vai dar não, explodiu no meu pé essa porra Não deu, time Ah, terrorista matou a porra do refém, é sério isso? Com a granada? É, eles ficam atirando no refém, mano São os arrombados, são os arrombados Ah, caralho, mano Que difícil isso aqui, na moral Só matou dois, mano Ó Só matou dois, porra Pô, tava no clápis Mano Mano Que negócio difícil, velho A gente tem que Vamos fazer uma atacando, mano Perte espaço aí, perte espaço Não, não, retorna Não, não, vamos fazer atacando Porra Então vamos, vai Caralho, tio